Eba, não, não, devagar, devagar. Harper, dá pra mamãe, dá? Senta, senta pra mamãe ver, senta pra mamãe ver, senta pra mamãe ver, vem cá, senta, senta. Oi, ó, aqui, aqui, toma esse, toma esse, peraí, 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 toma esse, Harper, Harper, olha pra mamãe, toma esse. Agora me dá esse. Harper, Harper, me dá esse aqui, mamãe, dá? Dá esse aqui, mamãezinha, só um pouquinho. Dá esse, mamãezinha. Dá esse, mamãe. Dá esse, mamãe. Dá esse, mamãe. Dá esse, mamãe, dá. Dá, mamãe, dá, mamãe. Meu Deus, que gênio que tem essa perua. Que gênio que tem essa perua. Então, primeiro eu vou fazer aqui.